Olá todo mundo, eu sou a Isa, eu quase esqueci como que eu dava oi Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje no Concertando Covid nós iremos consertar as peças Covid Collection Se você acha que as peças Covid Collection não precisam de um conserto, você está certa O que precisa de um conserto são as estações das peças Covid Collection Se você não sabe o que é uma peça Covid Collection, é uma peça que o Covid mesmo fez É a marca do Covid, é uma marca inventada pelo Covid Algumas peças eles já fizeram na vida real pra CovidCon e essas coisas pra representar a peça na vida real Mas a grande maioria delas só existe no jogo, não existe em nenhum outro lugar do mundo E o item mais votado dessa semana, aquela votaçãozinha dos problemas do Covid desse mês Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá no meu grupo Foi Covid Collection não deveria ter estação Exatamente o que a gente tá falando agora, que as peças Covid Collection são feitas Elas são criadas num certo período, por exemplo, agora acabou de sair algumas peças Covid Collection E eles jogam na estação, o que não faz sentido pra começar Não faz sentido porque é uma marca inventada, assim Não é que nem as marcas do mundo real que seguem um padrão, seguem uma tendência, uma moda Eles fazem peças fictícias pra ajudar a gente na confecção dos nossos looks no jogo Então não faz muito sentido não, essas peças terem estação E a gente reclama disso por quê, gente? Porque essas peças com estação, elas atrapalham na nossa confecção dos looks Porque às vezes a gente precisa daquela capa vermelha O desafio mesmo fala, ah, não sei o que, chapeuzinho vermelho E aquela capa vermelha é de, sei lá, 2017 Como que eu vou pegar o negócio de 2017 e usar agora em 2019 e acabar com os meus bônus? Isso não faz sentido Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui algumas peças Covid Collection Marca, e ó, ela já tá aqui em primeiro porque é do jogo, né? Então vamos lá, as peças passadas, assim As peças da última estação que mal acabou Esse daqui, gente, pra casamento é maravilhoso Mas a gente pode usar? Não, porque é de 2019, verão, né? Vou puxar a mais antiga que eu tenho aqui Eu não jogava nessa época, mas eu acabei comprando depois É esse Sabai Mas um nome que a gente não sabe o que é, né? Tem as peças da Disney que são ilimitadas, né? Que foram ilimitadas Aí que tá, meu, a gente compra um negócio que é pra ficar, assim, ilimitado E a gente não pode usar ele nunca mais Porque é só em flashback A minha solução pra isso é bem simples, gente Vamos entrar aqui num desafio aleatório Que, inclusive, ela tá usando uma capa vermelha Seria ótimo usar a capa vermelha nesse desafio Eu consigo resolver isso de uma maneira bem simples A gente pega aqui, por exemplo, essas categorias E a gente cria mais uma categoria Que se chamaria Covid Collection E quando você clicasse nessa categoria Iria abrir um lugar cheio de Covid Collection Assim, sem separar por jaqueta Sem separar por nada E aqui nos filtros você separaria por Jaqueta, saia, blusa, colete, acessório Aqui você separaria Olha o tanto, gente De filtro que tem aqui Tipo de jaqueta Tipo de roupa No caso, gente Olha só, já tem aqui Você escolheria Ah, vestido Pá, Covid Collection Porque você pode selecionar duas coisas ao mesmo tempo Então, o que ele ia fazer? Ele iria filtrar Sem estação Sem escolher alguma estação específica Ele iria filtrar Você ia bater Eu quero um macacão Covid Collection Ia bater ele no botão do Covid Collection E ia aparecer pra você Não ia ter estação Ele ia ficar sem estação Bem tranquilo E ia aparecer pra você Qual macacão seria Covid Collection Qual acessório seria Covid Collection Você só filtraria Sem precisar entrar naquele negócio de marca gigante Você só iria clicar num botão O que seria bem mais fácil E ele só Não precisa ter estação, gente O contrato do Covid Racing hoje É simples, tá? É só tirar a estação E adicionar esse filtro Que você pode escolher Que você quer ver de Covid Collection Ou simplesmente ver tudo que você tem de Covid Collection E você poderia usar ele Em todos os desafios que você quisesse Quantas vezes você quisesse Em qualquer estação que você quisesse Essa ideia do filtro É só pra realmente ter um lugar pra pôr Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa seu like Não esquece de se inscrever E de dar sua opinião aqui nos comentários Eu quero saber como você resolveria esse problema Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí